Música Música Autenticamente falando, tá com o direito Nesta gente é do gol É o bloco inovente que nasce pra mim De quem tá presente, as novinhas é liente Se to lacone se joga pra gente Tá valendo sim pra ela Tá valendo sim pra ela Atex que vem a chelar Atex que vem a chelar Atex que vem a chelar Atex que vem a chelar